Do que você lembra quando pensa em comida italiana? A Itália é um país de grande diversidade. Cada uma de suas muitas regiões é única na história, na cultura, na geografia e no clima. Tais particularidades se refletem, é claro, na gastronomia. Os ingredientes favoritos, as formas de preparo, até o tempero secreto da nona. Tudo muda de uma região para a outra. Não há uma cozinha italiana, mas sim várias cozinhas italianas. Capite? A Settimana della Cotina Regional Italiana celebra esta diversidade na mais italiana das cidades brasileiras, São Paulo. Para homenagear as 20 regiões da Itália, 20 chefes italianos preparam cardápios especiais em diferentes restaurantes de São Paulo. Durante uma semana, Vêneto, Sicília, Roma, Toscana, Piemonte e muito mais estarão bem perto de você. Acompanhe a cobertura completa durante a programação do canal Sabor e Arte e em nossas redes sociais. Settimana della Cotina Regional Italiana, de 24 a 30 de outubro, por toda a cidade de São Paulo. Bon appetito!